Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. E para quem não percebeu, a ação já começou. O Santos está se complicando, a bola está queimando no pé de todo mundo. Felipe Jonathan. Deixou para trás a defesa. Wellington. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Arlon. Chutão para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Abriu ali pela direita. Estava bem ali, tomou a bola. E volta a bola para o goleiro. Wellington Silva. Wellington Silva. Estava bem ali, tomou a bola. 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 Estava bem ali, tomou a bola.